Se já fosse amanhecer e o sol despertasse a brilhar Correria para o mar da minha janela E teria o seu quente afago, laia, porque a vida é bela Mas se já fosse anoitecer e a lua despontasse nua Correria para a rua da minha janela E teria o seu quente afago, laia, porque a vida é bela Olha que a vida é bela, é bela a vida, a vida é bela Olha que a vida é bela, é bela a vida, a vida é bela